Boa tarde, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e vamos falar sobre uma das melhores formas de se ganhar dinheiro na internet de se ganhar dinheiro online. Então, é essa fórmula que eu aplico é essa fórmula que eu tenho usando e eu acho que é a forma mais fácil de você começar a ganhar o seu dinheiro online e o seu dinheiro na internet Então, é bem simples, mas pra mim a melhor forma é você criar conteúdo pro YouTube é você ter um canal no YouTube, você monetizar o seu canal do YouTube e você ganhar o dinheiro do AdSense, das propagandas do Google e do YouTube Então, eu criei meu canal lá em 2018, foi uns 6 meses até ele ser monetizado Então, a regra pra monetizar hoje são 4 mil horas de pessoas assistindo o seu vídeo Já era isso desde a minha época, lá em 2018, isso não alterou E mil inscritos no seu canal A partir daí você manda pedindo a monetização do seu canal O YouTube vai monetizar o seu canal E você vai passar a receber dinheiro do AdSense do Google, né? Então, dá dinheiro, não dá dinheiro, vale a pena, não vale a pena Eu vou mostrar pra vocês os números do meu canal E quanto eu ganhei de 2018 até agora Com praticamente esses 6 anos de YouTube, né? Então, vamos vir aqui pra tela do meu computador Olha só Então, tô aqui no YouTube normal, ó Já tem uma propagandona aqui, ó Do Amazon Prime aqui Um trailer do The Boys Eu assisti a primeira e a segunda temporada Não assisti o resto Mas a gente vai clicar aqui na minha fotinha E vir aqui no YouTube Studio Daí aqui no YouTube Studio A gente vai procurar em Analíticas Aqui ele dá algumas informações prévias Mas vamos focar só em dinheiro Aqui, ó 5.399 inscritos Se inscreva agora e aproveite a promoção E sejam inscritos 5.400 Então, vamos lá Então, se a gente vier aqui em Analytics E a gente vier aqui em Receita, ó Vai ter a receita dos meus últimos 28 dias Nos meus últimos 28 dias Eu ganhei 14,80 dólares Vou abrir uma telinha aqui De USD pra real E eu ganhei 14,80 Então, 14,80 Daria mais ou menos 79 reais 79 reais e 37 Se eu colocar aqui Só de 2024 Que são os primeiros 6 meses Eu teria ganho 70 e 59 70 e 59 daria 70 e 50 59 Eu já ganhei 378 reais Esse ano Só com o canal Se eu pegar O ano passado, ó Só o ano passado Eu ganhei 293,85 Então, 293,85 Então, só em 2023 Eu ganhei mais de 1.500 reais Com o meu canal Eu ganhei 1.575,95 Na cotação do dólar de hoje É claro que o dólar tem dia que fica mais alto Mais baixo, tudo mais Se pensar que eu peguei esse dinheiro Uma parte eu investi Uma parte eu gastei Uma parte eu comprei coisas Pra melhorar o canal Mas foi isso aqui Mas quando que fica interessante? Quando eu pego todo o período, ó Desde que o meu canal foi monetizado, ó Meu canal aqui, ó Foi monetizado lá por Novembro De 2018, ó Lá pelo finalzinho de novembro De 2018 Ó, até o dia 18 não tem nada No dia 20 já tem dinheiro, ó Então, é Eu comecei aqui, né 8 de março De 2018 E a partir daí foi violino Então eu já ganhei 2.271,9 2.271,09 Já ganhei 12.180 reais Com esse canal Já ganhei mais de 12.000 reais Só produzindo conteúdo aqui pra vocês Só fazendo esses vídeos pra vocês E Eu comecei A fazer Porque eu era Uber E eu queria falar sobre Uber aqui Eu fui pros Estados Unidos Contei minha vida nos Estados Unidos Ensinei inglês Ensinei aqui sobre renda fixa Agora sobre renda variável Estamos falando sobre criptomoedas Estamos falando sobre ganhar dinheiro Sobre enriquecer Sobre educação financeira E Em nenhum momento foi trabalhoso isso aqui pra mim Em nenhum momento eu falei Nossa, que porcaria Eu tenho que gravar um vídeo Eu tenho que editar um vídeo Eu tenho que responder um comentário no YouTube Eu tenho que ver alguma coisa Pelo contrário Sempre foi um prazer pra mim Sempre eu gostei Muito de estar fazendo esse conteúdo pro YouTube Por isso que Vejo a consistência aí Praticamente há seis anos Que eu estou fazendo isso É claro que eu podia ter ganho Muito mais dinheiro Tem canal muito maior aí no YouTube Tem canal que ganha muito mais grana que eu Eu vou mostrar Outro site pra vocês Se chama Social Blade Você põe o nome do canal aqui E você tem uma estimativa De quanto ele está ganhando Então eu vou pegar o meu aqui Iago Driver Iago Driver no YouTube Pode ser uma propaganda Vamos fechar Tá Então ele dá algumas informações aqui E ele fala que O meu ganho estimado É entre 4 dólares e 64 Por mês Com uma estimativa de ganho anual Entre 48 e 769 Você vê que esse mínimo E esse máximo dele Varia muito Muito mesmo, né Mas basicamente Video views Eu tenho uma média De 500 300 400 views Por dia Aqui no meu canal Então com 300 views Eu estou ganhando Se eu pegar só um dia aqui Vamos ver aqui só Vamos mudar aqui Para os últimos 7 dias Aqui deu 46 Aqui deu 50 Então uma média De 50 centavos Por dia Com 300 views Isso daria Mais ou menos 1 dólar e 50 2 dólares A cada mil views Aí a gente pega Uns caras Aqui no YouTube Que são Surreal Vou começar Vou mirar lá em cima Vou pegar O Mr. Beast Olha o Mr. Beast Ele está com 280 milhões De inscritos É um dos canais Mais tops Olha É o número 1 Nos Estados Unidos Ele é um dos Maiores canais Inscritos do mundo O Mr. Beast Tem números absurdos Olha Ele ganha Ele ganha Praticamente 1 milhão 2 milhões De inscritos Por dia É É surreal Olha aqui A média de view Dele É absurda E aqui Ele está ganhando Nos últimos 30 dias Ele teve Mais de 3 milhões 3 bilhões De views Então É muita grana Que esse cara Está ganhando Aqui Do YouTube De AdSense Então você quer saber Quanto que aquele canal Está ganhando Mais ou menos Vamos pegar Aqui Um outro canal Que eu gosto de assistir Porta dos Fundos Ah São de direita São de esquerda São isso São aquilo Então Aqui Porta dos Fundos Eles também Eles estão com 18 milhões De inscritos Tem uma média De 430 1 milhão 2 milhões Deve ser o dia Que eles lançam Conteúdos novos E eles tiveram Uma média De 39 milhões De views Por Nos últimos 30 dias Vamos fazer Uma conta Aqui Só nossa 39 39 milhões Divididos Por 1.039 A gente Vamos pegar Esse valor Aqui Multiplicar Por 2 Eles ganharam Mais ou menos 78 mil dólares Com o canal deles Então 78 mil dólares Eles ganharam 418 Mais ou menos Fazendo Esquete Fazendo Vídeo Para o YouTube Então Se você Quer ganhar Dinheiro Online Você só Precisa De um celular Ter cara De pau E Vontade E uma conexão Na internet Para você Começar A produzir Conteúdo Online Para você Produzir Conteúdo Eu procuro Ensinar As pessoas Eu procuro Passar Uma mensagem Eu procuro Agregar Valor Nada contra Eu consumo Conteúdo De humor Eu consumo Outro Tipo De conteúdo Tem gente Que faz Conteúdo Infantil Tem muito Conteúdo Na internet Para ser Consumido E tem Público Para tudo Então Mostre a sua Habilidade Pô Eu cozinho Bem Pô Faz um vídeo Ensinando Como é que Cozinha Umas técnicas De cozinha Umas receitas Diferentes Ah Eu faço Bolo e docinho Beleza Ensina Como é que Faz Bolo e docinho Qual é a técnica Que você faz Tal Ah Eu toco Instrumento Eu toco Violão Eu troco Guitarra Eu toco Bateria Beleza Faz um vídeo De cover Faz um vídeo Ensinando A tocar Faz um Faz um vídeo Ensinando alguma coisa Ah Eu sei fazer Unha e maquiagem Faz vídeo Disso Ah Eu tenho uma habilidade Aí a galera Que é de TI Que nem eu Ah Eu sei programar Na linguagem X Eu sei programar Na linguagem Y Eu manjo De banco de dados Eu manjo disso Eu mando aquilo Cara Vai ter conteúdo Vai ter gente Para consumir isso Ah Eu quero fazer vídeo Engraçado Eu quero fazer vídeo De um mortal Faz também Cara É Youtube Com certeza É uma das melhores Formas de você Gerar renda passiva De você Ganhar dinheiro Eu não sei até onde O Youtube É renda passiva Mas Eu mesmo Eu estou com Mais de mil vídeos Postados No meu canal Eu Se eu não me engano A última vez que eu vi Estava em mil e nove Mil e trinta Uma coisa assim É Vamos fazer uma conta aqui Mais ou menos Só para a gente ver Vamos fazer uma conta De mil vídeos É Se eu pegar E multiplicar Por Por Quinze minutos Vamos por Vinte minutos Que eu gasto Para gravar o vídeo E editar ele Eu gastei Vinte mil minutos Divididos por Sessenta Eu gastei Trezentos e trinta e três Horas Trezentos e trinta e três Horas Para Deixa eu voltar Aqui na receita Que a gente já vê Receita Todo período Dois mil Duzentos e setenta e um Então vamos fazer aqui Dois mil Duzentos e setenta e um Divididos por Trezentos e trinta e três Eu gastei Eu ganhei Mais ou menos Seis dólares E oitenta e um Por vídeo Seis vírgula oitenta e um Então cada vídeo Que eu faço aqui Eu ganho mais ou menos Trinta e seis e cinquenta Essa é a média Do meu canal Tem vídeo Que está com Cem mil Vios Tem vídeo Que está com Vinte mil Vios E tem vídeo Que está com Duzentos e trezentos Vios A gente nunca sabe Qual vídeo vai explodir Qual vídeo vai ser legal Qual vídeo que a galera Vai compartilhar Mas de qualquer forma A melhor forma De ganhar dinheiro online Com certeza É produzir vídeo É produzir conteúdo Para o YouTube Beleza? Então É Use a sua habilidade Veja o que você tem de bom Ah eu sou mecânico Cara Mostra você consertando o carro Ah eu sei Ajeitar computador Mostra você ajeitando o computador Ah eu sou eletricista Eu sou encanador Eu sou pedreiro Cara Qual for a sua profissão Ah eu sou um advogado E conheço das leis Tal Sei o direito das pessoas E tudo mais Ah eu sou professora Eu sei ensinar Eu tenho didática Para ensinar matemática Para ensinar isso Para ensinar aquilo Ou você é um professor aí Universitário Um professor de ensino médio Ah eu manjo bastante de física Eu manjo bastante de matemática Eu manjo bastante de química Cara Tem N tipos de conteúdo N tipos de público Muita gente Que vai te consumir Tem gente que viaja E faz canal de viagem Mostrando os lugares Que está visitando Pô imagine Você visitar os lugares Fazer vídeo E ser monetizado Por isso Um dos melhores mundos Uma das melhores coisas Que tem que existir Beleza? Então Era a minha Essa é o recado Que eu queria passar Para vocês hoje Para a gente finalizar o vídeo Estou lançando aquele curso Sobre criptomoedas Sobre criptoativos Sobre investimento Em criptomoedas Vou te ensinar Tudo que eu sei Sobre o mercado cripto E estou deixando O link aqui embaixo Na descrição Para você fazer a pré-inscrição E ganhar 50% de desconto Beleza? Então É isso aí Piazada Muito obrigado Por assistirem até aqui Valeu Tchau, tchau